Para obter o molho ao pesto, você precisará de um maço de manjericão, 100 gramas de nozes, 100 gramas de queijo parmesão, 1 dente de alho e azeite a gosto. O preparo deste molho é um dos mais simples, porque você deverá apenas colocar todos os ingredientes em um liquidificador. Bater bem e, em seguida, desligar o equipamento e transferir o molho para um recipiente, quando ele estará pronto para ser utilizado.